E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp agora em 2017. Essa questão faz parte do playlist que tá, se você clicar nessa letra aí, dessa prova que aconteceu. Mais uma questão, tem no total são seis, tá tudo ficando no canal, aos pouquinhos eu tô colocando, certo? E essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como o blog do Matemadica. Se inscreva aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma postagem. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver. É importante que você tente, porque depois que você vê a resolução, as dúvidas vão sumir. E se você ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo na medida do possível todo mundo. O canal tá crescendo, tem bastante gente. Então, foi! E aí, conseguiu resolver? Vamos resolver juntos. Os preços de venda de um mesmo produto nas lojas x, y e z são números inteiros representados, respectivamente, por x, y e z. Que legal, foi bem criativo, né? Sabendo-se que x mais y igual a 200, x mais z igual a 150 e y mais z, 190, então a razão é... Ele deu três equações no primeiro grau e ainda pediu uma outra coisa. Vamos anotar tudo isso daí. Então, x mais y igual a 200... Bom, esses dados aqui estão no enunciado. E ele falou, então, a razão entre x e y... Razão é uma divisão. x sobre y. Exatamente isso daqui. Razão é uma divisão. Lembra sempre disso que você consegue resolver qualquer questão. Independentemente disso, você tem três equações, três incógnitas. Então, vamos resolver cada uma delas separadamente, porque a gente precisa do valor de x no final de tudo para dividir pelo valor de y. Então, vamos já separar. A gente pode chamar essa de 1, essa de 2 e essa de 3 para a gente trabalhar com ela. Vamos trabalhar com a equação número 1 que está aqui logo de cara. O que a gente pode fazer com ela? Então, vamos fazer aqui, x mais y. Só vou copiar. E vou isolar a letra y. Então, vai ficar y igual a 200 menos x. Separa isso daqui. É tipo fazer receita. Vai separando as coisas e depois a gente junta tudo. Bora pegar essa equação 3. Vamos juntar essa daqui, a 1, nessa 3. Então, a 3 é y mais z. Patrocina nós aí, piloto. Y mais z igual a 190. Y vale 200 menos x. Então, vamos colocar aqui 200 mais z igual a 190. Aí, tem aquela ideia, tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então, vai ficar menos x mais z igual a 190. Esse 200 que está positivo passa negativo. Menos 200. Vai ficar menos x mais z igual a 190 menos 200. Lembra? Cuidado com a regra de sinais. Se você tem dúvida em regra de sinais, clica nessa letra aí, que também tem uma aula. Então, vai ficar 190 menos 200. Vai ficar menos 10. E daqui, a gente pode fazer o seguinte. Vamos isolar a letra z. Ou seja, vamos deixar o z sozinho. Então, vai ficar z igual a menos 10. Esse menos x está desse lado. Vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar mais x. A gente usou a equação número 1. A gente usou a equação número 3. Agora, a gente vai usar a equação número 2. Porque a gente está em busca do valor de x e de y. Então, vamos colocar a equação número 2. E agora, vamos separar os valores. O z é menos 10 mais x. Então, vamos colocar aqui. Então, x que é esse cara. Mais que é esse z aqui. Vou colocar assim. Menos 10 mais x igual a 150. Edu, por que você colocou parênteses aqui? Porque é o seguinte. Eu estou transferido daqui para cá. E tem esse sinal positivo que está aqui e esse sinal negativo. Então, é só fazer essa regra de sinais aí. x mais com menos vai dar menos. Menos 10 mais com mais vai dar mais x. Só tirei do parênteses, sem problema algum. Agora, tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Com calma. x vai ficar aqui. x mais x igual a 150. Esse menos 10 está aqui desse lado. Vai passar para o outro. Trocando o sinal, vai ficar mais 10. x mais x, 2x igual a 150 mais 10, 160. 160. Esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. 160 dividido por 2. 80. Pronto. Acabamos de encontrar o valor de x. Falta ainda o valor de y. E o valor de y a gente tira daqui. Vamos copiar aqui. Vai ficar assim. y daqui. Quanto vale o x? 80. Menos 80. y é igual a 200. Menos 80 vai dar 120. Então, a gente acabou de encontrar o valor de x e de y. No final das contas, ele quer a razão entre esses dois números. Então, a razão de x e y. Razão, lembra aí? Divisão. Se você olhar o resultado, não tem esse resultado nas suas alternativas. Por quê? O resultado está simplificado. Simplificar é você diminuir os dois números. Sempre dividir o número de cima e de baixo pelo mesmo número. Dá para você cortar esses dois zeros, né? Sobrou 8 e o 12. Dá para cortar? Dá para dividir por 2. Dá para dividir por 4. Vamos dividir tudo isso por 4. Então, 8 dividido por 4 e 12 dividido por 4. 8 por 4 vai dar 2. 12 por 4 vai dar 3. No final das contas, sobrou a fração de 2 terços. E isso aqui é uma fração que não dá para diminuir mais. Não dá para simplificar mais. E aí, você já encontra na alternativa E essa resolução da questão. Espero que você tenha entendido as passagens e tudo mais. E o mais importante é você não se perder no enunciado. Você encontrou o valor de x, encontrou o valor de y, se você não dividir um pelo outro, você encontra o resultado com calma, sem se perder na regra de sinais e todas as passagens, certo? Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo, vai devagarzinho anotando, que eu tenho certeza que você vai entender. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo aos pouquinhos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Clica em gostei aí, adiciona os favoritos, faz aquela coisa toda, ajuda o canal a crescer e até a próxima questão. Muito obrigado e tchau! Tchau!